Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia! Manhã do dia 25 de fevereiro, nós estamos na rua Gabriel Ferreira, no bairro São Borja, na residência de Dona Maria da Guia, por causa de um problema causado pela nossa querida Gaspisa. Desde o sábado, ela e toda a sua família está sem água nas torneiras. Mas, muito embora o talante seja em ordem, não é questão de corte por falta de pagamento, não. Pelo contrário, tudo organizado, tudo em ordem, menos a Dona Gaspisa em relação à sua missão de fornecer água. Ela já reclamou, já fez contato com o pessoal, já veio uma equipe aqui na casa dela, mas água que é bom, até o momento, nada. Dona Maria da Guia, desde que horas a senhora percebeu que estava sem água no sábado? JC, bom dia! Eu estou sem água desde sábado. Eu estava trabalhando, cheguei às quatro e meia da tarde, então eu já não tinha água. Minha filha falou que não tinha água desde nove horas da manhã. Então, minhas vizinhas ligaram, aqui no fundo, ligaram. Eles disseram que era uma falta d'água porque tinha um cano quebrado ali do lado do campo floriano, até hoje. Aí, liguei, quando eu cheguei, não, não está mais funcionando o plantão, quatro horas. Liguei no domingo, liguei três vezes no domingo. Ontem eu cheguei onze horas, não tinha água, fui na Gaspisa, conversei. O rapaz veio aqui, nada, até agora. Já liguei hoje de novo. Falou que o gerente, o geral, é um senhor de Carlão. Por que que ele não resolve o problema? Bom, enquanto isso está aí, vamos só ligar a torneira para ver. Olha, pessoal, está aqui. Desde sábado. Está apelando para balde de água que a senhora pega no chafariz. No chafariz, aqui do Morro do Tiro. Que, por sinal, deixa muito a desejar. Com certeza. O chafariz está bem acabado, mas graças a Deus ainda as torneiras estão saindo água. Mas está servindo para isso. Tem só uma pia no chafariz. Reforma, viu? Quando esse chafariz? Quando o Zé Leão entregou. Meu pai de senhora. Ele nunca mais foi feito reforma nenhuma. O Zé Leão entregou perfeito. Fez e entregou. Foi no último mandado dele. O último contato com a Jespisa foi ontem, mas hoje eles já vieram. Hoje, não, hoje eles não vieram. Eu já liguei hoje, 9h40 da manhã para eles. A vinda deles é que foi ontem? Eles vieram ontem, mais ou menos, acho que no meio-dia. Vinha três pessoas. Eu não conheço eles. Não sei o nome, mas conheço. Se eu ver, eu conheço. É um senhor barbudo, um branco e outro rapaz. Vieram três. Está bom, então. Muito obrigado. Então, mara que enzova, né? Obrigada, agradeço a sua participação. Maravilha, então. Então, está aí, pessoal. Olha só, a dona Maria Dalí está aqui sem água. Desde sábado, isso não é brincadeira. Quem já passou por problemas de falta de água sabe que seis horas sem água já é um transtorno. Imagine já no quarto dia. E o pessoal da GESPISA vem aqui, mas até agora não é solução. E esperar acabar o carnaval é complicado. Então, fica aí a mensagem para o pessoal da GESPISA. Veja qual é o problema. Procure solucionar. Porque o problema não é residência. Não estão resolvendo? Imagina se fosse uma coisa grave, um cano estourado. Ah, não é só a senhora, não. Não, não é só a minha... Mais ou menos, quantas pessoas estão comendo problema? Eu sei de quatro vizinhos aqui que não tem água. Quatro aqui na minha rua. Ah, então está atingindo as pessoas desde sábado. Desde sábado. Os quatro vizinhos. Só porque as pessoas não têm coragem de falar, não têm coragem de ir atrás. Ah, não. Pois tem que ter. Pois está bom, então. Mais um verão. Muito obrigado. Obrigada a você. Olha, pessoal, a dona Maria da Aguizena aqui, o pessoal, falta coragem. Quando é para defender o direito da gente, não tem essa de ter medo, não. Direito é direito. Vocês estão pagando, entendeu? E outra, nós só estamos querendo que cada um cumpra o seu papel. Tem a missão de fornecer água. Deu problema? Tudo bem, isso acontece. Problemas existem para ser resolvidos. Agora, protelado dessa maneira, é complicado. Então, com a palavra aí, os amigos da GESPISA, que acompanharam essa matéria e procuram resolver. E um detalhe, assim que a gente souber que foi resolvido, a gente procura também dar a mesma publicidade, mostrando que vocês cumpriram seus respectivos papéis. Portal JC, 24 horas, com você. JC.